Segundo o site Climatempo, para Rio Claro, nessa segunda-feira, a máxima poderá chegar a 30 graus, a mínima 15 graus. Sol e aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Teremos uma possibilidade hoje de 90% com chances de chuva atingindo um máximo de 7 milímetros. A umidade relativa do ar variando de 36% e 84%. O nascer do sol foi às 5 horas e 18 minutos e o pôr do sol às 18 horas e 23 minutos.